O público mais que fiel do Ramones não pode ser definido exatamente como comportado. Eles compareceram em massa para o desespero de quem queria assistir sossegado o show. Mas também quem é que quer assistir sossegado um show do Ramones? Ai cara, Ramones pra mim é tudo cara. Eu tinha 13 anos quando eu vi Ramones pela primeira vez cara. Tô com 27, vou tocar junto. Tchau, tchau, tchau. O que eu mais gostaria é tá curtindo esse show aí que os caras babassem na minha cara, de tanto que eu gosto desses caras. É estilo de vida, caralho. É estilo de vida. Ramones é sexo, isso é tudo na cabeça pra mim cara. Animal, palavra certa, é uma puta banda cara. Eu nem peguei estudo nem por dentro cara. Ramones é demais meu. Puta, a banda é muito boa cara. Uma das melhores bandas de punk rock que tem aí meu. Ramones é uma loucura cara, é puta pra caralho Ramones falou. Ramones é uma loucura cara, é uma loucura cara.